Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. ...com o Norte Notícias desta quinta-feira. Agora também em alta definição no canal 7.1 com tecnologia digital. Confira a nossa imagem em HD. Vamos às manchetes. Apresentações artísticas a partir de hoje em frente à Igreja Sagrada Família. Catedral de Januária será consagrada neste sábado. Causos, poesia e viola. Evento cultural na Praça Santa Cruz. A área do estacionamento da praia é questionada e secretário de turismo explica. Polícia Militar apreende drogas no Caique e Vila Viana. E ainda, projeto Sementes Presentes constrói agenda de trabalho em Januária. Fique ligado agora no Norte Notícias. Olá! De hoje, dia 20, até domingo. Dia 23, durante a festa de 52 anos da Paróquia Sagrada Família, acontece apresentações artísticas após a celebração religiosa em frente à Igreja Matriz. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, se apresentam Dário dos Saks e Amilson Santos. Amanhã, Maurílio Fernandes e Larissa e Laís. Sábado, show com Nanda Menezes e Marcos Vinícius. O encerramento será domingo com Caromba e a banda Sorvete Mal. Ainda no domingo, durante o dia, haverá música ao vivo e barraquinhas com comidas típicas no espaço dedicado às crianças, na área das mangueiras da Sagrada Família. Participe! Uma solenidade especial irá acontecer na Catedral de Januária neste sábado, 22 de julho. O bispo, vários padres religiosos, leigos e o povo de Deus estarão presentes para a consagração da Igreja Mãe da Diocese. Existe todo um rito que precisa ser fielmente obedecido. Outro momento é a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora das Dores. Vamos saber mais. Estamos na Catedral de Januária, Nossa Senhora das Dores, que passou por uma importante revitalização nos últimos três meses. E tem um momento muito especial para os fiéis, para os católicos, neste sábado, aqui na Catedral. E quem vai falar com a gente sobre esse momento, sobre essa solenidade especial, é o Parco, o Padre Natelso Coutinho, que está aqui com a gente. É um momento muito importante, depois de tanto trabalho, tanto esforço de operários, da Igreja está tão bonita, mas tem um ritual a ser seguido, né, Padre? Sim. Então, em virtude dos trabalhos que aqui foram desenvolvidos nos últimos anos, nos últimos quatro anos, para ser mais exato, houveram alterações na estrutura da Igreja, houveram serviços aqui que mudaram um pouco a configuração da Igreja. É necessário considerar que foi um serviço de restauração, né, nós tentamos fazer o possível para não mudar drasticamente o rosto da Igreja. Então, a Igreja, ela permanece, mas em virtude dos serviços que foram realizados aqui, é necessário que seja refeito o rito de dedicação da Igreja. O rito de dedicação é um rito de consagração, no qual se percebe que estas paredes são consagradas, esse chão no qual nós pisamos são consagrados, tudo o que existe dentro dessa Igreja é consagrado e dedicado a Deus. A Catedral é uma Igreja específica, é uma Igreja com peculiaridades, que lhes são próprias, diferente das outras Igrejas, é a mãe de todas as Igrejas. Então, depois de um serviço de construção ou de restauração, é necessário que seja refeito este rito de dedicação da Igreja. Dedicação é um termo bíblico que se utiliza para designar o modo como o Templo de Jerusalém foi dedicado a Deus e os outros templos que lhe fazem referência. Então, é dessa forma que nós vamos nos proceder neste sábado. Padre, os fiéis, ao chegarem no sábado, a partir das 18 horas daqui na Catedral, irão encontrar aqui a Catedral com as portas fechadas. Por quê? Por quê? Porque esse rito de consagração da Igreja ou dedicação, ele se inicia desde as portas até o altar. Então, é necessário que a Igreja seja fechada justamente para quê? Logo no início, se explique aos fiéis o que vai acontecer e já comece o rito de benção de tudo o que envolve o Templo. E, evidentemente, isso começa pelas portas. Nós entramos numa casa pelas portas, nós entramos na Igreja pelas portas e é pelas portas, então, que nós começamos o rito de benção e de consagração deste ambiente. Então, por isso, o fiel vai encontrar a Igreja aqui fechada. Mas nós não convidamos o fiel para vir de antemão para a Igreja. Nós convidamos o fiel para, no sábado, encontrar a imagem de Nossa Senhora das Dores às 18 horas na rodoviária. A imagem de Nossa Senhora das Dores, a imagem peregrina, está visitando todas as nossas comunidades. Nós estamos, de modo especial, agora nas comunidades rurais. Mas, no sábado, a nossa comunidade mais antiga, a comunidade Brejo do Amparo, os membros daquela comunidade, irão trazer a imagem peregrina e vão se encontrar conosco no terminal rodoviário às 18 horas. Nós vamos fazer uma procissão da rodoviária até aqui, à Catedral. Aqui na Catedral, nós pretendemos chegar às 19 horas, onde nós vamos iniciar o rito de dedicação da Igreja, na missa das 19 horas. Nós convidamos a todos a participarem conosco da procissão, que se inicia às 18 horas na rodoviária. Os mais idosos, as pessoas que, por algum motivo de saúde, não puderem participar da procissão, que é uma procissão relativamente longa, podem vir para a Igreja e ficarem esperando na praça. Haverão cadeiras aqui, para que as pessoas possam se acomodar e para esperarem a procissão chegar, para iniciarem a missa conosco. Mas, desde já, nós alertamos que a Igreja, necessariamente, este dia, como na Vigília Pascal, deve permanecer fechada até que se inicie todo o rito de bênçãos, todo o rito de consagração e dedicação. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo empenho do senhor, da sua equipe, de todos, da diocese, de você, católico, você, participante, em contribuir, em ajudar, em deixar a Catedral tão bonita como está. Posteriormente, iremos fazer uma outra entrevista com o Padre Nathels, para ele explicar ainda mais sobre a simbologia, sobre tudo o que mudou na Catedral com esta restauração. Após a missa, haverá uma animada noite cultural. Outras informações, no 3621-4388. Acompanhe a seguir, causos, poesia e viola, evento cultural na Praça Santa Cruz, e ainda, área do estacionamento da praia é questionada, e o secretário de Turismo explica. Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Melhor preço é na Minas Brasil Medicamentos a partir de 18 centavos Isso mesmo, só 18 centavos Descontos de até 90% E na compra de quatro caixas de medicamentos, você leva seis E ainda tem o espaço presente, o espaço brinquedo e o espaço luxo com produtos e preços incríveis Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Agora, também em Januária Dica cultural O professor João Damasceno, a Academia Januarense de Letras, realizam amanhã, dia 21, causos, poesia e viola O evento cultural acontecerá na Praça Santa Cruz, a partir das 8 da noite Haverá também apresentação de mostra de trabalhos dos alunos da Escola Estadual Pio XII Compareça A Praia de Januária está recebendo um grande número de frequentadores O local é agradável, mas sempre tem pessoas reclamando de algo com a intenção de melhorar o atendimento aos visitantes No último domingo, muita gente questionou a dificuldade em chegar e sair com seus veículos na área do estacionamento Levamos o problema para o secretário municipal de turismo É um problema que a gente está tendo As pessoas estão estacionando os carros nos dois lados da estrada E impossibilita que o carro-pipa passe Não tem espaço para o carro-pipa passar Então a gente tem que buscar uma solução para que isso não aconteça Porque quando coloca os dois carros dos dois lados da estrada Impossibilita aí o carro-pipa passar Então isso a gente também vai buscar uma solução para que a gente tenha a estrada sempre molhada Todos os dias está acontecendo isso Mas devido ao fluxo hoje muito grande, mas muito grande mesmo de carros E a gente pede aos motoristas que não saiam fora da estrada É um terreno bastante arenoso E quando sai fora da estrada pode ser que atole Então fica aí o recado É passar na estrada E pedir aos motoristas para que não estacione os seus veículos na estrada Porque senão vai fazer com que os outros carros saiam dos trilhos da estrada E consequentemente vão atolar porque o terreno é bastante arenoso Outra dúvida foi a cobrança da tarifa de carros e motos no estacionamento Já que a praia é realizada pela Prefeitura de Januária Novamente questionamos o secretário Então tem alguns ajustes para ser feitos A gente quer informar que o nosso estacionamento Estacionamento gratuito É na parte de baixo aqui da praia Lá em cima, na parte de cima, não é da nossa responsabilidade Quando nós resolvemos fazer a praia aqui Aquela parte lá de cima tem pessoas morando, tem casas, tem cerca Então ali é propriedade particular Então nós não temos a responsabilidade sobre aquele estacionamento lá de cima A pessoa tem lá a sua propriedade e resolveu explorar Ele com certeza foi lá na Prefeitura e tirou um alvará para explorar Mas é uma parte dele, ali é particular O nosso estacionamento é o da parte de baixo Totalmente gratuito Nesta manhã, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Januária Nos informou que no próximo fim de semana O acesso à praia de Januária terá opção de transporte coletivo via ônibus O trecho terá os seguintes pontos Posto Alvorada, na Avenida Cônigo Ramiro Leite Próximo ao Trivo do Brejo Rodoviária, Mercado Municipal, Prefeitura e Tropicana Os serviços serão prestados por empresas de transporte E vai custar R$ 2,00 a passagem Para os dias 22 e 23 de julho Com as férias escolares e acesso por meio do transporte coletivo A estimativa do público esperado é aproximadamente 15 mil pessoas Informa a Prefeitura Veja a seguir Polícia Militar apreende drogas no Caique e na Vila Viana E ainda Projeto Sementes Presentes Constrói agenda de trabalho em Januária Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil Você pode ficar tranquilo O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país Que possui todas as certificações do segmento Profissionais treinados e capacitados Dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados Matéria-prima de excelente qualidade e procedência Tudo isso para valorizar o que temos de melhor Você Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Agora também em Januária Acompanhe aqui na TV Norte nos meses de maio, junho e julho Todas as quartas-feiras após o jornal Norte Notícias O programa Palavra Diocesana Celebrando os 60 anos da diocese de Januária Com reprise aos sábados, antes do Norte Notícias Retrospectiva Com a apresentação do Bispo Dom José Moreira Estamos de volta com o Norte Notícias A polícia militar em Januária voltou a fazer apreensão de drogas na cidade Ontem, durante patrulhamento pelo bairro Caique Os militares depararam com um homem da estatura mediana Usando camisa branca e short azul Carregando uma sacola plástica em uma das mãos Ao perceber a aproximação da PM Ele dispensou a sacola em um lote vago na rua Jota Fugindo Ao fazer a varredura pelo lote Foram encontradas duas pedras brutas semelhante ao crack E uma balança de precisão digital O material foi recolhido e entregue à delegacia Ainda ontem, a polícia militar deslocou até a rua José Augusto Bairro Viana Onde informações davam conta de indivíduos escondendo drogas em um matagal Às margens da via Os militares fizeram buscas e encontraram os seguintes materiais Treze pedras de crack Três buchos de maconha Treze pinos grandes Sete pequenos de cocaína Toda droga foi apreendida e entregue à polícia civil Ninguém foi preso Aconteceu em januária a segunda reunião técnica do projeto Sementes Presentes Elaborado pelo governo do estado Para fortalecer a agricultura familiar Com assistência técnica e distribuição de insumos Nesta nova etapa foi construída uma agenda de trabalho Entre os participantes, secretários municipais de educação de 18 municípios Existem 133 escolas estaduais que devem contemplar 7.830 agricultores familiares Estima-se que o mercado institucional de compras corresponda a 6,8 milhões de reais Estela Abreu, superintendente regional de ensino de januária Foi quem abordou este novo momento Essa é mais uma ação dentro do programa de enfrentamento à pobreza do campo No circuito Novos Encontros Circuito de Alimentação Escolar Onde a gente visa otimizar as relações entre agricultores, familiar e mercado institucional certo Que é as unidades executoras, as caixas escolares Então no primeiro momento a gente fez um trabalho No encontro que ocorreu em maio Junto aos agricultores e todos os diretores de escola Em dois dias de formação aqui em januária Nesse segundo momento nós fizemos esse diálogo Com os secretários municipais de educação Os secretários municipais de agricultura E os secretários de desenvolvimento social Então o que nós queremos? Que as ações que já estão sendo trabalhadas Com os diretores das escolas estaduais Sejam ampliadas até os diretores das escolas municipais E secretários municipais de educação Buscando esse estreitamento de relações entre produtores, agricultores, familiares E mercado institucional certo Nesse sentido a gente pensa que teremos condição de ofertar aos nossos alunos Uma merenda de qualidade, uma alimentação escolar de qualidade E ao mesmo tempo gerar desenvolvimento local Nas comunidades onde as nossas escolas estão inseridas Para Tiago Carvalho, coordenador estadual de inclusão produtiva da Emater Minas Ele falou das ações que o projeto irá executar no território onde será atendido Serão adquiridas sementes Que serão compradas pela Emater com recursos da Sedese Ou seja, o governo de Minas que estará destinando aos nossos agricultores familiares Sementes de milho, de feijão, de sorgo e hortas domésticas A nossa expectativa é que sejam atendidas na faixa de 43.500 famílias Além disso, vão ser beneficiadas 800 famílias em diversos municípios Com um conjunto de abastecimento comunitário simplificado de água São sistemas simplificados que atendem comunidades rurais Esse conjunto se resume na aquisição de caixas d'águas Tubulação, hidrômetro, bomba, etc Para atender as famílias para a água de consumo humano Então é um programa que a Emater já tem uma experiência de outros anos E vai voltar esse projeto A prioridade é que sejam atendidas famílias na condição da pobreza rural Do meio rural Com renda per capita lá no Cade Único de até meio salário mínimo Com prioridade para as famílias quilombolas, indígenas Ou seja, aquelas populações tradicionais no meio rural Para os gestores públicos, a proposta garantirá segurança alimentar Geração de trabalho e renda por meio da agricultura familiar E graças a Deus a gente está vendo portas abertas Hoje o município já avançou bastante Nós hoje já temos o contrato de um técnico Que possa nos dar a autorização para aquisição dos produtos Que isso era difícil para a gente Então assim, Miravane e toda a região só tem a ganhar com esse evento E é muito importante E a gente estava realmente precisando dessa cobertura Está de parabéns aí Os protagonistas dessa história Porque nós precisamos mesmo desse suporte Obrigado pela sua companhia E não se esqueça Já estamos transmitindo o Norte Notícias Também em alta definição No canal 7.1 Com tecnologia digital Também o áudio pode ser captado Na Rádio Voz News FM 100,9 Até a próxima edição do Norte Notícias Música Música DROGARIA MINAS BRASIL DROGARIA MINAS BRASIL